E aí gente, hoje eu trago uma ótima notícia pra vocês, o blog completa 6 meses, nosso bebê tá crescendo E pra comemorar junto com vocês, resolvemos fazer um sorteio Esses são os prêmios, vamos sortear dois rímels e um batom Os dois rímels são da Maybelline, que é a minha marca preferida de rímels Maravilhosos, tem milhões de variedades, entre volume, comprimento, é perfeito Vou começar pelo meu rímel preferido de todos os tempos Eu amo esse rímel, que é o One by One Eu gosto muito de usar ele no dia a dia Ele deixa os olhos bonitos, eu acho que ele dá um cílio bem natural pra usar no dia a dia mesmo Fica aquele olho pesado de noite Ele deixa super separadinho os cílios, eu adoro Esse aqui não é a prova d'água e ele é o preto 254 Então esse é o primeiro rímel O segundo rímel eu nunca experimentei, ele é novidade da Maybelline É o Rocket Volume Eles lançaram esse há pouco tempo E ele diz que dá 8 vezes mais volume Então eu tô louca pra experimentar, eu comprei um pra mim Não é a prova d'água também E é o preto... é o preto, não tem número Agora o batom É um batom que você já deve ter ouvido falar Ele foi, quando lançou, foi o batom, assim, todo mundo foi atrás Que é o... é da Maybelline também É o Super Stay, 24 horas Ele é aquele batom Ele diz que você pode... pode fazer o que quiser Você pode comer, você pode beijar O que você quiser, ele não vai sair Realmente ele não sai É incrível esse batom Eu tenho até... eu tenho o meu aqui O meu é na cor... Keep It Real, 35 Ele é rosa O sorteio ele é vermelho Ele é na cor 510 Red Passion E eu vou passar esse aqui pra vocês verem como ele realmente não sai Eu comprei esse meio desacreditado, sabe? Tipo, tá, tem batom que dura e tal Mas não saía Nunca vi isso Eu fiquei impressionada Ele tem os dois lados Esse aqui é o lado do batom E esse aqui é um balme que você passa por cima do batom Você começa pelo... pelo lado do batom Ele tem um aplicador como se fosse de... de gloss Tem que passar com muito cuidado Que uma hora que ele seca, já era Assim que você passar o lado do batom Você tem que esperar mais ou menos um minuto Até ele secar pra poder passar o outro E assim, a primeira vez que eu passei Porque enquanto você tá esperando secar Ele começa a ficar meio esquisito Ele começa a ficar meio... Meio ressecado Você fica com vontade de juntar os lábios, sabe? Mas não faz isso A primeira vez que eu fiz Quando eu abri a boca Saiu um pedação do de baixo Foi pra cima Então ficou uma... ficou uma loucura Então só esquece que ele tá aí por um minuto Vai e pensa em outra coisa Até ele secar bem Oi? Ah! É hora de aplicar o lado do balme Esse batom... ele é bem ressecado Então o balme ajuda a ficar mais agradável a sensação Então... Passar o balme Ele não é um batom mate Ainda mais que quando você passa o balme Ele fica com uma textura mais... Mais molhada, digamos assim Então esse é o resultado final Eu adoro a cor dele Acho linda Mas... Vermelho, né? Final do ano Vai ser perfeito Ainda mais... Às vezes você fica em Réveillon Tá todo mundo de branquinho Você quer botar um lábio vermelho Pra dar um tchan Mas aí você pensa Eu vou comer a noite toda Eu vou suar Eu vou... sabe? Eu vou beber Vai dar certo o batom vermelho Aposte nesse Que força! Nada É incrível Eu não sei o que eles passam nesse batom Nada Você pode fazer o que quiser a noite toda Que o batom não vai sair Pra tirar é só passar o demaquilante normal Sai sem dificuldade nenhuma Esses são os prêmios do sorteio de 6 meses do blog E você pode se inscrever a partir de hoje Até o dia 22 de outubro E o resultado sai no dia 23 Pra participar basta dar like na fanpage do blog Preencher o formulário que vai estar no blog Vai ter todos os links aqui embaixo do vídeo E ir morar no Brasil Simples Espero que vocês tenham gostado Quero ver todo mundo participando Tchau